E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tô aqui com mais um vídeo de Austatói Defensa no canal, é galerinha, Austatói Defensa E hoje eu vou estar simplesmente aí falando pra vocês sobre esse novo método de como conseguir muito Stardust Eu tô com 1.372, 1.372 Stardust e 10.000 gemas, 5.600, 5.000 aí, 5.000 coins aí Pra tentar pegar os personagens aí, pra fazer o Luffy, né? Como vocês sabem, eu preciso de alguns personagens pra fazer o Luffy Eu vou clicar em Recente pra vocês terem noção aí como conseguir muito Stardust pra fazer todos os personagens 6-estrelas Então, aqui em Evoluir, ó, tá vendo? Que eu preciso aqui, esses aqui, é muito fácil de fazer, por isso que eu tô no primeiro mundo Mas vamos lá, não foi pra isso que eu vi no vídeo, foi pra mostrar pra vocês o novo método de conseguir Stardust É muito fácil e muito prático Gente, tá vendo esses tapés aqui? Nesses tapés agora, tá dando 12 Stardust a cada camada Tipo aqui, ó, primeira camada, você consegue essa personagem, Marix, Isolva E na próxima camada, você consegue 12 Stardust e muitos coins, né? 200 coins Aqui na camada 3, mesmo jeito Aqui na camada 4, você consegue XP XP, então, eu recomendaria vocês muito a fazer o Stardust Ah, Marix, mas eu não tenho o passe desse lado aqui É só você esperar no Sumo Sempre aparece no Sumo Então, lembrando, esse é o melhor método agora Tem, claro, vocês sabem que tem aí o Tower Mode, né? Que tem aí, é muito fácil fazer esse Tower Mode Que vocês conseguem chegar muito longe aí Por quê, galerinha? Vocês sabem que a Tower Mode tem a flor Quanto mais... É... De Infinite Mode E um deck de Story Mode aqui E de... Aqui de Raid Porque esse deck é muito bom Esse deck é muito legal E também de ganhar XP, né? Que vocês fazem aqui de level 75+, beleza? Então, o novo método é o seguinte Usou os códigos Que vocês sabem que é o mais fácil Usou os códigos Você vai lá e farma... É... XP Como é que farma XP aqui? Pra conseguir o passe estelar Consegui o level passe estelar Não fiz nada Não coloquei no modo AFK Só farmando Então, eu faço aqui, ó Eu consigo aqui Kill 200 e Super Goku Com Super Goku pra eles matarem 280 Wave 40 no modo infinito Então, eu chego aqui Mudo o deck Coloco o personagem que é o Super Goku E aí, consigo fazer essas duas missões E faço rapidamente de level Mudo rapidamente de level Eu mudo rapidamente de level, galerinha Então, vocês mudam rapidamente Fazendo muito Infinite Mode também Eu tô com 1372 Já consegui todos os personagens aqui do Banner Especial Todos mesmo, galerinha Pra vocês terem noção, ó Desse aqui eu já consegui aqui, ó É o Light Marine Consegui aqui o... É o... É o Lucy, né? O Pulse Já consegui... É... O personagem aqui do Outro Mundo aqui Já consegui... É, galerinha Meliodas Já consegui o Katakuri Já consegui o Diavolo Já consegui também aqui É... Esses personagens aqui também, ó Esse aqui é o Luffy Que eu tô transformando ele em 7 estrelas Já tá em 6 estrelas Porque é meio complicado pra pegar ele... O... Ele 6 estrelas Então... É... Então vamos lá Aqui eu já consegui também, ó 6 estrelas aqui Que é a Blaze... É a Blaze Price Já consegui o Super 17 Já consegui a Lex Omega E aí eu consegui praticamente todos, gente Praticamente todos os personagens O Star King É... Aqui também O MC Love E aqui é o... O personagem O Cooler Já consegui todos através disso, gente Como eu falei pra vocês Conseguindo muito Star Dirt Então... Vocês fazendo isso, ó Usando os códigos Primeiramente os códigos, né? Você vai lá Marcos Clica na aginha Usa os códigos E aí vai só É... Fazendo a Flor Num Tower Mode E no Tower Mode Você vai fazendo as missões diárias Que agora é a task de dano, ó Tá vendo? Derrota a onda no modo... É... No modo infinito Só consegui... É... No modo 100 Pronto Consegui no modo 100 Você já consegue No level 100 É... Quer dizer No Wave 100, né? Do modo infinito Você já consegue Aqui reivindicar 20 Star Dirt Também É... Fazendo essas missões diárias Você também fazendo muitas raids Você vai conseguir muito Level do Passistelar Gente É muito, ó Em 18 horas Vai ter mais um personagem aqui Que no caso é a... É o Shinning Heron Ele tá no camada de 29 E aí eles vão liberar até a camada 40 Quer ver, ó Camada 40 Essa aqui, ó Então Mais um personagem eles vão liberar Mais uns personagens E mais uma montaria Que eu consegui uma montaria aqui hoje Essa montaria aqui Que é a... Peraí Montaria Montaria Ok Eu consegui essa montaria aqui Cadê você montaria A Blum Deixa eu ver Blum 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 Deixa eu ver aqui Se apareceu tudo É, gente Ok, ó Bumble Essa montaria aqui Bumble Eu já consegui hoje Através do... Aqui, ó Já consegui a Blum A Bumble Através do Passistelar Do Star Pass Então, aí, ó Ganha É... Ganha muito StarTurt Ganha É... Muito Gemas E ganha muitos Coins Então, o Star Pass Tá muito diferenciado Tá muito bom E a cada 72 horas Eles vão mudando E a cada... E agora a montaria é engraçado Que se você apertar o M ou o L Tá vendo, ó Ó O M ou o L Não aparece mais Então, vocês tem que tá aqui Desequipar Pronto Desequipou E aí vai fazendo Gente, gente do céu É muito fácil É só fazer Stower Mode Infinite Mode Fazer as missões Normais aí Que vocês vão trocar Seguir Quer ver, ó Eu vou fazer o seguinte Vou mostrar pra vocês Só uma... Uma dica interessante Pra vocês Eu vou clicar aqui Vou colocar o deck Aqui de... Vou tirar só Esse personagem aqui Por quê? Porque eu vou equipar O Super Goku Aqui Pronto Agora vamos clicar Raridade Aplicar Vou colocar o Super Goku É isso aqui Ultra Goku E Super Vego É o Super Deixa eu ver a missão aqui Que diz É... Colocar o... É... Witch Super Coco Super Vamos colocar o nome Super Eu tenho certeza Que eu tenho Ó Super... É... Super Coco É isso aqui, ó Colocou esse personagem aqui Pronto Já colocou esse personagem Só pra fazer a missão aí Do Infinite Mode E... Vocês vão ter noção Eu vou colocar Fazer Infinite... Pera aí Cadê você? Infinite Mode Tá vendo agora aqui Pronto Infinite Mode aqui Você vai ver a missão Como é fácil Gente E aí vocês vão ver O level que eu vou conseguir Rápido No Toy Mode Vocês conseguem Muito mais rápido Também Mas o Toy Mode Como eu digo pra vocês Vocês tem que simplesmente No Toy Mode Ter tempo É isso que você precisa Tempo Tempo é avantajado Porque eu digo isso Tempo é bom Pra vocês Porque lá Quanto mais você Passar Acho que na 83 93 Que você precisa Do personagem aí Do Ace aí Seja estrela Do Bunny Especial Por quê? Porque ainda Tem que fazer um deck Especial Porque às vezes Ele fica complicado Ah é aéreo Tem que ter aéreo Ah é Porque tipo A Ivankov A Ivankov é aéreo E é chão também Se você ver Né galerinha Agora Vou colocar no modo extremo Não Pronto Super Coco Agora só esperar um pouquinho Então gente Como eu falei Vem aéreo Vem só o Groud Que é no caso Só no chão E aí os personagens Só vem assim Então o que eu digo pra vocês Depende exatamente Só de vocês Pra conseguir Muito Star Dirt Muito Mas muitos mesmo Gente Star Dirt Ajuda demais Você conseguir os personagens Que vocês queiram Seja estrela Aqui ó Eu vou colocar o Super Coco Porque eu só vou fazer Essa missão aqui Então Dica importante Primeiro Use os códigos Vamos lá Os códigos Por que os códigos gente? Vamos lá Eu vou colocar os códigos A partir de agora Por que os códigos? Porque código Ele Você não precisa fazer nada Você vai ganhar 150 Star Dirt Vai ganhar muitas coisas Beleza? Então vamos lá Primeiro código O primeiro código É fácil de usar Fácil de colocar Coloca aí New World 2 Você vai ganhar 150 Star Dirt Mas tem que esperar Exatamente aí 20 Ó Só que Não Pera aí Você vai esperar É 200 minutos É galerinha Tem que esperar 200 minutos aí E aí você esperando 200 minutos Você vai conseguir É Usar esse código aí New World 2 New World 2 Tá aí na sua tela Do seu computador Do seu tablet Do seu celular Do seu celular E do seu notebook E aí vocês usando Você vai Ganhando E ganhando Vai só E agora Universe Reset Universe Reset É um código sensacionalmente Muito bom também Beleza? Vamos lá Coloca mais um código Tá vendo? Aqui eu não preciso fazer nada Só vou deixar aqui Pra fazer a missão De Super Coco Que é matar 200 personagens Só Mais um código aí Pra vocês Mais um código aí Pra vocês Universe Reset Universe Reset aí Colocando esse código Universe Reset Você vai É Praticamente E absurdamente Usando Universe Reset Você vai ganhar Mais 150 Isso aí você não precisa Fazer nada Só precisa ter level É 40 Então Usando esses códigos Pronto Você vai lá Faz o passe Faz o passe até lá Que vai ganhar muito Star Dirt E faz também Claro, tem que se juntar 150 Pra eu estar conseguindo Fazer Ganhar 150 Mais O Simplesmente Eita, falar nisso Aqui, ó O que é que eu dou Mais 150 E É, gente Mais 150 Star Dirt E Ganha um grátis, né Porque você sabe 10 vezes Você vai ganhar um grátis Pronto Coloquei aqui 10k Você vai ganhar Por que eu falo Um grátis Um giro de 10 grátis É, gente Quanto 3 de 10 Mais um De 10 grátis Mas é isso, gente Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ative o sininho Enquanto estou fazendo A missão De exatamente Conseguir matar 200 kills 200 personagens Aí Pra estar fazendo Posso chegar no 100? Posso Rapidamente Posso chegar Na wave 100 Aqui na onda 100 Só que Eu quero fazer Só essa missão Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ative o sininho E valeu E valeu E valeu Se inscreva no canal.